E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, brindes chegando, é muito bom ver as coisas chegando gente Eu adoro mandar brindes pra vocês e é muito legal ver os brindezinhos chegando Eu vou ver pra essa semana trazer mais alguma coisa pra vocês Já deixa nos comentários aí se vocês querem brinde Que a gente já traz alguma coisa pra vocês essa semana de brinde aí com certeza, beleza? Então galera, ah, nosso amigo, eu nunca consigo falar o nome dele então não vou nem tentar É, lá, aqui ó, vou mostrar o canal dele Pera aí, esse nome aqui ó, Lars Lee, Lars Lee, isso aí Outro dia ele me mandou um áudio falando como é que falava o nome dele Enfim gente, ele mandou mensagem pra nós aqui ó, mandou em áudio na verdade Que chegou lá então os brindes dele e pelo outro dia ele tinha pedido se podia postar no canal Falei claro que podia, pode, vou depois mandar o link e hoje então ele mandou o link pra nós galera Eu vou deixar na descrição o canal dele tá gente, quem quiser dar uma passada lá Deixar um like maroto como ele chama sempre, tá sempre deixando o like nos nossos vídeos aí Quem quiser passar lá e deixar nesse videozinho aqui onde chegou nossas moedas Você pode olhar também as moedinhas que chegou lá pra ele Então olha aqui ó Então remetente minha aqui, Ozzy Oliveira aqui no canal é Ozzy Oliveira Aqui ele mostra as moedinhas, enfim que chegaram lá, vocês podem chegar no canal dele e olhar melhor, tá? Beleza galera, pera aí que eu estou sempre parando no lugar errado aqui, tá que nem eu brigando com o foco Às vezes aqui né, beleza galera, então vocês podem chegar lá no canal deles se quiserem dar uma passadinha Dá uma olhada, gente se quiserem mais brinde no canal, se quiserem mais vídeos de brinde Deixem nos comentários ali, ah queremos brinde, a gente sempre faz bastante sorteio Agora a gente deu uma paradinha por causa do tempo que às vezes acaba sendo corrido Mas vamos fazer alguma coisa, deixe nos comentários se vocês quiserem A gente faz alguma coisa pra quarta-feira agora já, beleza? Então se vocês quiserem brinde ali A gente faz alguma coisa pra Loteria Federal na quarta-feira Seria interessante trazer uns brindezinhos pra vocês né? Lembrando sempre, pessoal, todos os vídeos do canal, pessoal, tem interesse de ajudar São vídeos com informações verdadeiras, informações concretas A gente fala quanto valem as moedinhas, com valor de catálogo, com valor de mercado Os vídeos tem a intenção de ajudar vocês o máximo possível, tá bom? Beleza, belezura galera, então quem quiser sorteio, não grito Quem puder compartilhar os vídeos, agradeço muito Quem quiser deixar aquele like, agradeço de coração também, beleza galera? Então um grande abração, o canal dele tá aí na descrição, beleza galera? Feito!